Bom gente, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre Roblox Então... Esse foi o vídeo... Que co-co-ca... Não, não! Meu Deus do céu, querida! Não, tem outro cachorro. Oh, não. Oh, não, gente, o que aconteceu comigo? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Coitado, gente, a cachorra. Oh, não, gente, olha o que aconteceu comigo. Oh, não. Não, não, não. Todo mundo se envenga. Toma. Cara feia. Cara feia. Não, socorro, não, socorro. Não, não, socorro, socorro. Socorro. Cuidado do menino, coitado. Coitado dele. Toma, toma, menina. Toma, toma, toma. Toma. Cuidado do menino, menina. Cuidado do menino direito. Não. Toma, toma. Toma, toma, que correria. Toma, menina. Toma. Toma. Toma, tu aprendi. Não sei daqui. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, menina. Toma, toma. Vai lá pro médico. Toma. Toma, tu também. Toma, toma. Eu vou ter que te pegar. Peguei. Não. Eu vou ter que pegar. Eu não. Eu quero pegar tudo isso mesmo. Não. Toma, toma, toma. Ai, meu pai, toma. Eu cansei de tu. Não. Cadê ela? Cadê ela? Não. Ali. Toma, toma, toma. Toma. Eu cansei desse carteiro de rodo. Ah, ah. Um, dois. Um, dois. Ai, ah. Toma. Toma. Vou te pegar. Ah. 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 Cadê? Eu te pego. Ah. Eu te pego. Ah. 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 Ah... Ah. Assim tu não sai mais. Ah. Ah ah. 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 Isso nem dói, querida. E dá-nos de sonho. Eu sou um monstro. Ah. 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 Isso nem dói. Não. Ah. Não. 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 Ah, o que? Tá usando o Juxi do Naruto. Eu também vou atrás. Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ver. Onde ela tá? Deve ser que ela saiu pela saída. Eu tô melhor aí também. Deve estar escondida em uma dessas casas. Toma! Vai lá dentro! Toda a piscina! Seu Danilo! Vai lá na piscina! Isso não é de tão divertido, né, querida? Isso não é tão... Cadê ela? Isso não é tão divertido, né? Né? Deixa eu ser aí, por sempre. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Deixa eu ir de piso em uma piso danada. Ah, 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 ah! Piso vai ser essa. Piso vai ser essa. Não arrumar o lugar Tem que ser que tá um 30 Não Não Esse negócio é o que? Pra onde? Meu pai, gente Eu tô roubando o banco Ai Boa Ai, meu pai Ai Boa Ai Não Muito obrigado, querida Uau, dinheiro Puxa Pega 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 aqui Obrigado, Danida Pega 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 Pra fazer o que? Pra fazer o que? Pega 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 Pega